E aí, você curte as músicas, quer apoiar o canal, fazer parte do grupo do WhatsApp ou até ter uma participação minha no seu canal? Primeiro link na descrição você vai saber como. Um Saiyajin vindo de uma raça pura, orgulhoso dá pra ver minha postura, filho do rei nunca parei, me acostumei, meu treino ele quem diga, meu foco sou eu, Vegeta. Quem zombava antes no passado até fiquei pressionado vendo onde que cheguei se irritado, sempre focado, eu tento, persistir é meu talento, vendo o progresso aumento, peso do meu treinamento, suor, sempre me tornar melhor. Falhas não me tiram nunca da reta, debaixo da chuva pelo sol até alcançar minha meta, treino pra mudar, vou e treino para crescer, se eu treino eu faço por mim, eu não faço para você, meu treino é dedicação com o tempo sobe de nível. Foca é direção, suor, vira combustível, tudo que eu preciso pra crescer, vencer, eu sei de cor, tempo mais de força cada dia, me faz pró. Quem desacredita amanhã me admira, meu sonho já tá na mira, todo dia é ser melhor. Treino pra mudar, vou e treino para crescer, se eu treino eu faço por mim, eu não faço para você, meu treino é dedicação com o tempo sobe de nível. Foca é direção, suor, vira combustível, tudo que eu preciso pra crescer, vencer, eu sei de cor, tempo mais de força cada dia, me faz pró. Quem desacredita amanhã me admira, meu sonho já tá na mira, todo dia é ser melhor. Desde criança tive que aprender, cresci mentalizando o que fazer, um fraco lembro numa luta quase morri, mas não desisti, eu vou insistir na rota, não perco meu foco mesmo com derrota. Podem duvidar, mas não repul, pois o sonho que possuo vai me levar pro futuro, meu progresso de longe se nota. Vou, mesmo numa falha, um passo eu dou, olha finalmente logo quem chegou, quem menosprezava meu talento, agora já fica atento em tudo que fiz e se calou. Sempre tive fé, meu sonho vai me manter de pé, não vejo limites, quero alcançar o céu, foco na melhora, não paro, meu nome é Bel. Treino pra mudar, vou e treino para crescer, se eu treino eu faço por mim, eu não faço para você, meu treino é dedicação com o tempo sobe de nível. Foca é direção, suor, vira combustível, tudo que eu preciso pra crescer, vencer, eu sei de cor, tempo mais de força cada dia, me faz pró. Sempre, lutei pelo que acreditei, caí, mas em seguida levantei, eu fui focado na meta e nada mais me afeta, vi meu destino chegando, o tanto que me esforcei. Nunca me rendi para o cansaço, sigo confiante no que faço, sozinho nada nunca me parou, contrário de quem ria ou quem desacreditou, lutei. Comigo mesmo, mas no fim, enfim, ganhei, nunca um passo atrás, sempre foi minha lei, mesmo na dor eu foquei minha mente pra pôr, eu não foco sempre na frente, não importa seja o que for, não paro. Sempre o contrário, desistindo, aumenta no meu dicionário, se não for pra ir até o fim, então nem tente, melhorei meu corpo junto, foco em minha mente. Treino pra mudar, vou e treino para crescer, se eu treino eu faço por mim, eu não faço para você, meu treino é dedicação com o tempo sobe de nível. Foca é direção, suor, vira combustível, tudo que eu preciso pra crescer, vencer, eu sei de cor, tempo mais de força cada dia, me faz pró. Treino pra mudar, vou e treino para crescer, se eu treino eu faço por mim, eu não faço para você, meu treino é dedicação com o tempo sobe de nível. Foca é direção, suor, vira combustível, tudo que eu preciso pra crescer, vencer, eu sei de cor, tempo mais de força cada dia, me faz pró. Quem desacredita, amanhã me admira, meu sonho já tá na mira, todo dia é ser melhor. Quem desacredita, amanhã me admira, meu sonho já tá na mira, todo dia é ser melhor. Quem desacredita, amanhã me admira, meu sonho já tá na mira, todo dia é ser melhor.